O programa Estação Saúde está de volta, hoje nós estamos conversando sobre enxaqueca, eu estou recebendo o imaginologista doutor Mário Caporal. Doutor, em relação às formas de diagnóstico, porque nem sempre é por sintomas, às vezes o paciente tem que fazer algum tipo de exame, né? E os tratamentos, né? Uma coisa que eu estava lendo sobre enxaqueca é que a alimentação está muito relacionada ao desencadear dessa dor, né? Como é que funciona? Falar assim, muito bem, é isso aí mesmo. Então, a pessoa que começa a apresentar um quadro desse, jovem, muitas vezes mulher, o mesmo, nos casos acima de 50 anos, 60, pode ter quadro enxaqueca, pode de repente começar a aparecer. Então, procurar sempre o médico, o clínico, ou o neurologista, se for o caso, o próprio clínico, ou um pediatra, se for a criança, para ele começar a fazer um análise clínico deste quadro que está apresentando. Porque muitas vezes a enxaqueca também pode vir só com quadro de cepaleia. Mas nós vamos ver que a enxaqueca, muitas vezes, ela pode ocorrer duas ou três vezes por mês. E pode passar, muitas vezes, três, quatro meses sem dar crise. Cinco meses, seis meses. Então, o médico vai avaliar o quadro, quase que o diagnóstico da enxaqueca é um diagnóstico clínico. Mas, se o médico notar alguma diferença, lógico que ele vai pedir outros exames. Exames de imagem, exames de sangue, o que é necessário para se chegar a uma conclusão. E um dos fatores que muitas vezes pode ajudar a desencadear a enxaqueca é que determinados alimentos podem proporcionar o desencadeamento da crise da enxaqueca. Por exemplo, tem pessoas que não podem beber. O álcool, muitas vezes, pode ser um fator desencadeante da enxaqueca. Tem pessoas que não toleram nada que é ácido. Limão, abacaxi, se for comer, vai desencadear a crise de enxaqueca. E para mim é o chocolate e o amendoim. O chocolate, o amendoim, também tem fator desencadeante. Assim como a cafeína, o café e tantas outras substâncias, o queijo, pode desencadear a crise de enxaqueca. Por isso, mais do que nunca, a pessoa tem que conhecer esses fatores que são gatilhos para desenvolver a enxaqueca. Percebeu o seu corpo, né, doutor? Porque às vezes as pessoas comem, sentem a dor de cabeça, mas não querem acreditar que é do queijo, que é do chocolate, e continuam insistindo. Que é do vinho. Que é daquilo que gosta muito, né? É, porque muitas vezes o vinho, muitas vezes ele tem uma substância chamada tiramina, que é extremamente favorável ao desenvolvimento daquelas pessoas que já tem propensão para enxaqueca. Mas eu vou tocar num ponto agora que eu acho importante, preste bem atenção, que é o estresse. Eu não posso deixar de encerrar esse assunto hoje em xaqueca sem falar sobre o estresse. Hoje nós temos uma vida extremamente agitada. O nosso pensamento está extremamente acelerado. E o que que acontece? Que nós que vivemos essa situação, muitas vezes o nosso organismo tem etapas de adaptação e de exaustão. Nós estamos na fase de adaptação, o estresse, onde você trabalha, onde você está, no trânsito. situação, muitas vezes, de emprego, desemprego, negócios que não vão bem, muitas vezes, situações adversas, distúrbio familiar. O cérebro libera substância através da hipófise, a CTH, e vai liberar, muitas vezes, cortisol, adrenalina. E nós sabemos que o cortisol é uma substância produzida pela suprarenal extremamente importante para a nossa vida, no controle da nossa circulação, da nossa expressão, do nosso humor, do nosso estado emocional. Mas quando o estresse, que é aquela situação de pressão que existe sobre nós, nosso cérebro, nossa mente, nosso estado emocional, ele é forçado a liberar cortisol constantemente. E chega um ponto que esse nível de cortisol começa a cair no sangue porque não aguenta. E a queda do cortisol leva a uma instabilidade emocional, leva a pessoa a ter ansiedade, tem a pessoa depressão, leva a pessoa a ter ansiedade, tem insônia, e leva também ao desenvolvimento, muitas vezes, da enxaqueca que a pessoa tem, muitas vezes, por estresse. O nosso corpo, minha gente, é hormônio. O nosso corpo é mineral, não esqueçam disso. O nosso corpo é espírito. Se nós não tivermos harmonicamente equilibrados, com certeza teremos doenças. A enxaqueca está enquadrada entre elas como um distúrbio, na realidade, que maltrata tantas pessoas no mundo inteiro, muitas vezes, em decorrência de um desequilíbrio psicoemocional, de um estresse. Então, o estresse, muitas vezes, é necessário na nossa vida. Mas o estresse é bom. E não o estresse ruim, que maltrata os nossos órgãos. Por isso, minha gente, eu considero o estresse, hoje, o estresse, um dos gatilhos mais importantes no desenvolvimento da enxaqueca. Certo, doutor. Minha gente, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. E quem quiser encontrar o doutor, onde que encontra? Encontra na Ecoclínica. Ali eu estou, todos os dias, para recebê-los. Bater um papo, e chegarmos a uma conclusão adequada daquilo que você tem. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Displicente, com o apoio da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, e até semana que vem. Obrigada. 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 Obrigado.